Valeu a pena? Se você está achando o combate legal, é o importante pra mim. O que eu acabo sentindo nos combates que eu passo pra vocês, mesmo que você já rendeu um encounter na sessão, é que parece que não tem desafio mesmo. Eu realmente tento. Eu realmente tento dar um desafio nos combates. Mas, cara, eu posso botar um bicho com muita vida, muito CA, que dá muito dano, ainda assim o bicho é obliterado em dois turnos. Aí eu tenho que ficar mentindo pontos de vida pra o combate continuar, senão... Aí a forma que eu achei foi o do lobisomem. Eu sei que não existe item de prata, entormento e tal, mas eu só uso entormento bombado, já falei isso várias vezes. Falei, mano, vou pegar o do lobisomem, que encaixa nessa região que eu estou criando aqui os bichos, e ele só vai tomar dano de coisa de prata, praticamente. E é isso. É uma forma que eu achei de segurar. E mostrar pra vocês, ó, tem lobisomem nessa região. Vai virar um pouquinho e vocês foram conhecendo o bioma do lugar. Pra depois o bicho não surgir do nada. Não, eu vi TGC, mas eu não assisti em live. É... agora eu acho que é pra cá. Mas aquele dia ela se tancou bastante mesmo, tá nato? Talvez você nem precisasse ter tancado tanto se a gente estivesse jogando no D&D, por exemplo. Porque aí só pra passear ia segurar os golpes. Porque o bicho não ia ter acerto alto pra pegar todos os golpes. E eu, sinceramente, acho muito mais legal você tancar com a sua armadura, que aí dá pra... Narrativamente falando, né? É... descrever que você segurou o ataque, que você bloqueou, reduziu o impacto e coisa assim. Tem que você usar uma skill que reduziu o dano pela metade, porque sim, sabe? Eu acho mais legal narrativamente falando. Mas aí, obviamente, é gosto pessoal. Mas aí, obviamente, é gosto pessoal. Diário de refugiado. Diário de um Tiflin registrando... Ah, Tiflin é o pé. Tô nem aí pra Tiflin. Brincadeira. Vou ler, gente. É... Diário de um Tiflin registrando a viagem de Eutero para o Santuário dos Buídos e agora caminho de Baldur's Gate. O boi acabou de morrer. Começou a se engasgar do nada e caiu dos joelhos. Nós tentamos puxar a carroça, mas o boi arrancou a roda quando caiu. E a coisa está em frangalhos. Os outros querem pegar o que pudermos e seguir em frente. Mas há algo de errado nesse lugar. Minha pele está arrepiada, como se algo estivesse nos observando da escuridão. Mas ninguém está falando muito. Mas percebam o que estão sentindo mesmo. Tá? Aqui não tem nada. Só vou até olhar esse crentinho aqui então, eu acho. Hã? Que fera. Ah, o boi. Morto vivo, mal assombrado. Ok. O anão menos preconceituoso em Baldur's. Cara, não é preconceito, eu só odeio todo mundo que não é anão. Tá errado? Eu acho que não, mano. Na minha visão de anão eu não estou errado. Ah, deixa a instala-se a instala-se. Não levanta nada, pô. Levanta nada. Eu tenho um... ou eu sou um homem morto Investiga a instalagem da última luz Parece que houve uma resistência lunita para opor o dobro dos seguidores de Char sobre a região 100 anos atrás Devemos investigar mais a instalagem da última luz Ok, vamo lá Com licença, estão entrando Espera aí E aí . 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 Volta aí, gente O que que eu perdi aqui? É... Onde você vê todas as asas com orelhas grandes, você também odeia, é verdade Talvez o problema seja as orelhas, né? O que eu posso fazer? Então ele mandou um relis humano na mesa passada, que eu fiquei mais quenofogado me comparando a um humano. Enfim, né? Tá, gente, se vocês tivessem segredos para esconder numa taverna, acho que vocês esconderiam em porquê. A melhor resposta eu vou atrás. Se achar, ganha um prêmio. Ah, o sapão... é, tem uma parte de baixo aqui também, né? Ah, tava falando com a minha mãe aqui, veio pedir um negócio. Eu cliquei pra descer e eu tô subindo, explica essa. Eu quero ver onde meu personagem tá indo, porque eu cliquei pra descer. Tá? Aparentemente quando você quer descer, você vai pro telhado, gente. Aprende aí, ó. Quando você quer descer pro lugar, você sobe no telhado primeiro. Aí você sobe, aí você se joga e morre. E aí você entra no teto e toma 30 de dano. É isso. Aprenderam? Vocês aprenderam como é que faz pra descer aí? Quando você quer ir pro lugar baixo, você não segue escada nada. Você sobe no telhado, aí você pula lá embaixo. Eu não fiz nada, eu só cliquei lá embaixo, vocês viram. Foi literalmente isso que eu fiz. Meu Deus, mano. Esses personagens tem problema, eu falo, mano. Eles tem zero preservação, velho. Zero. Eu vou ter que gastar uma poção nesse caralho por causa disso. Eu acho que nem precisa. Eu vou voltar aqui, só pra não tomar o dano. Mas aí, se eu morrer com mercador antes de acabar a mesa, eu não faço mais healer. Porque ninguém precisa de cura dessa PT. Cara... Sinceramente, eu acho que já tem tanta coisa pros caras ali negar... Negar erro, ter ser alta, ter pontos de vida, se proteger sozinho. Que, realmente, assim, pra ser bem sincero, healer é uma coisa que eles não precisam. É até bom que você aumenta o desafio deles. Mas, assim, se você se divertir jogando de healer, mano, vai fundo. Não, assim, se você tem muita coisa, é um infinity. Mas, é, era um evento canônico, não dava pra impedir. Mas, é, era um evento canônico, não dava pra impedir. Eu ainda não vou. Eu nay eu não vou. Vem. Vamos ver se eu consigo descer no lugar agora sem me matar. É o que isso faz. Eu não sei o que isso faz. Eu não sei o que isso faz. Então, deveres uma excelente evidência. Chave da Sela Detenção da Última Luz. Ah, é de Azut e os outros Deuses! Tá. Você pode literalmente produzir água benta de esgoto em D&D. É isso. No sistema que eu tô criando lá do Hague também vai dar. É só você pegar água. Qualquer água que você pegar, dá pra você abençoar. Com a Aqua Benedicta. Pô, eu tô empolgado pra começar a jogar essa mesa de Hague, mas assim, eu não faço ideia de quando vai dar pra começar, pra ser sincero. Porque ainda tem muita coisa que eu quero fazer, né? Cara, aqui embaixo não tá não, velho. Próxima sugestão, gente. Onde vocês acham que tem? Outra coisa também que eu até lembrei agora, que eu fico bolado no RPG. Que vocês também falaram que tem isso no D&D, então... Olha, eu vou ficar com os dois sistemas. Por quê? O bagulho que eu acho muito legal de D&D é quando você valoriza a habilidade dos jogadores. Por exemplo, se eu tô num grupo, né? Sei lá, tem um guerreiro, um mago, um clérigo e um caçador, por exemplo. Aí, chega um momento que cada um vai ter que brilhar ali, né? Então, por exemplo, se eu vou acampar, né? Eu tô acampando, seja num lugar fácil, lugar difícil, quem que vai brilhar nesse momento? O caçador. Por quê? Ele vai ser o cara que vai pegar comida, ele vai ser o cara que vai fazer o rastro pra vocês ficarem escondidos. Ele vai fazer o abrigo. Tudo isso que envolve vocês não se ferrarem em random encounter, o caçador que faz. Normalmente, porque tem sobrevivência alta, o caçador não doida. Só que aí vocês tem o bagulho de refúgio lá. E o D&D também tem a mansão que vocês falaram. O que tira toda a graça. Ah, é um bagulho transparente, invisível e, pum, surge uma casa. Muito zoado isso aí, mano. Ah, isso que a gente toca já tá feita, mano. Eu tinha feito. Tá tudo no dive lá. É que tá pra cá? Eu espero. É que eu nunca joguei uma mesa de tormento por tanto tempo, mas se eu soubesse que essa magia tinha antes, porque eu obviamente li o livro inteiro, né? Não vou nem olhar isso aí. Sai fora. Essa magia não existe no meu mundo. Não existirá. É que eu nunca joguei uma mesa de tormento por tanto tempo, mas se eu soubesse que essa magia tinha antes, porque eu obviamente li o livro inteiro, né? Já tinha tirado o documento da sessão, mano. Tá maluco. Cria um monstro de refúgio, assim. É por isso que no D&D lá, antes de eu começar a fazer a minha mesa de Hague, eu vou ler o livro do mestre inteiro, pra ver as coisas que eu não gosto, anotar e adaptar já em cima. Vai ficar bonito, vai ficar bonito, vai demorar pra fazer, mas vai ficar bonito, isso eu garanto. Porque eu não tenho muito tempo hábil pra fazer essas coisas, mas eu quero fazer um sistema bonitinho pra gente jogar, velho. Mais próximo de Hague possível, que vai passar a experiência de como se estivesse jogando a parada, velho. Eu vou usar D&D como base. Mano, eu não acho essa evidência. Gente, onde está a evidência? Viciado de plantão. Me ajuda aí a não perder tempo, por favor. Tem alguma coisa de percepção aqui que eu não estou sabendo o que é. Bom, aqui só vai voltar pra casa. Aqui o único que eu quis dar pra fazer agora é isso, pro resto tá com a maldição lá. Tá porra, apareceu muita coisa no Baum, aqui ó. Cara, eu não sei, né, até eu começar essa bagaça do Ragnarok vai demorar, não sei se até lá todo mundo vai estar jogando na mesa atual, se todo mundo vai querer participar, já que vai ser baseado em Ragnarok online, né, então provavelmente vai ser mais essas pessoas que jogaram o jogo em si, ou que gostam da parada. Para salvar a cidade, vamos ver como é que vai estar. Mais de duas linhas não leio, poxa, se deve. Dispel funciona na casa? Aí para descobrir que tem uma casa lá, porque o negócio é invisível, em teoria, né. Aí é um pouquinho complicado, né. Eu tenho definitivamente visto aquele oxe antes, ele tem o mesmo olhar estranho no seu olho. Mano, acho que tem que falar com esses caras aqui, velho, não sei. Fala com eles. Parece que é importante esses maus aqui. Isso é muito perto. Artifacto, não. Eu não gosto dos caras de você criação a nossa festa. Dê-la um descanso, Alfred. Nós precisamos de toda a ajuda de Deus que podemos conseguir. Azen, já falou com o jogador de fogo queimado? Já falei com vários boidos, meu amigo. Esperava um pouco mais de compostura de um soldado do punho e falava bem, gente. Quero que eu me brilharia suas boas enquanto eu estou nisso. Sim, fácil. Ele é um pouco no edge desde o, uh, incidente. Um pouco no edge, meu arco. Não que você daria um triple-chat, Dan. Mas nós fomos embutados por aqueles malditos cultistas. Bastardos torquem o pigsty que estávamos aqui. E o que tem mais chance de um filho de aparecer nessa mansão sem ficar uma mansão invocada. Pô, sabe um bicho de D&D que é foda? É foda para você deixar os jogadores, assim, sempre com o pé atrás do que está acontecendo? É o Revenant. Mano, o Revenant é sinistro, tá? O Revenant é basicamente um espírito amaldiçoado que está destinado a matar um dos jogadores. E não importa quantas vezes você mate ele, ele sempre volta num corpo diferente para vir atrás de você. Aí do nada você está andando e o Revenant está lá atrás de você, de novo. Tem um filme também que é muito legal de terror, que tem essa pegada que se chama It Follows, que é o de terror. Que é basicamente uma entidade que fica perseguindo a pessoa até matar ela e mesmo que você, sei lá, coloque o obstáculo na frente, ela passa, destrói o obstáculo, é sinistro, mano. E o Revenant é brabo, tá? É, nem eu escutei o que esse maluquinho falou aqui, mano. Eu estava lá depois que aconteceu, a Conselheira Flora que não deve ter conseguido chegar aqui, né? Claro que eu fiz. Porque o Revenant está destinado a perseguir o alvo dele. Como é que você joga com ele sem que você está perseguindo? É tipo um Nemesis, basicamente. Gente, eu não acho o bagulho, mano. Eu estou agoniado, cara. O Demon, pode não, cara. O Antetegmon. Eu preciso vender coisa, mano. Eu preciso vender coisa, mano. Gente, pergunta sincera. Tem algum jeito de encantar esses anel ou eu posso vender tudo, foda-se? O D&D tem mais maneira de pegar monstro e transformar a raça jogável. Sim, sim. Tem gente não tinha isso, mas está indo para o mesmo caminho. Cara, sinceramente, eu não gosto. Eu não gosto. É tipo Goblin jogável. Eu acho que Goblin é para matar mesmo, não tem que ser jogável, não. Eu acho zoado. Mas entendo quem gosta. Eu acho zoado. Mas não é para mim. Eu sinto que eu vou usar esse negócio da autoimulação em algum momento, velho. O que você tem aí, jovem? Eu queria... Deixa eu ver. Tem calça encantada? Porque, assim, eu tenho calça deslótica, mas eu não vi em nenhum momento calça dropando no jogo. Pô, aqui é só roupa íntima. É, roupa íntima. Então, tem capa aqui também. Capa eu não tenho. Eu não perdi uma capa sendo vendida. Madura de couro de drol reforçada. Cota de malha mais dois. Arco de fogo sombrio. Pô, fogo sombrio e não tem um ataque de fogo extra? Espada de roubo de vida, espada de mamão, espada curta, ela ninguém usa. Então, acho que não tem nada que eu quero, não, mano. Mas se você tiver essa poção, eu vou comprar, velho. Eu vou estar aqui se você quiser algo de mais. Goblin nem a gente tem que matar mesmo? Eu concordo, mano. Goblin não se fala, Goblin se mata. Minha minha, no rosto. Cara, assim, eu acho super legal você jogar de monstro se você estiver fazendo uma PT caótica. Aí, cara, nossa, vai louco. Goblin, Goblin, Revenant, joga tudo na mesa, velho. Aí eu acho pica pra caralho. Mas agora, quando você faz uma PT boa e tem esses caras aleatórios de ah, eu quero jogar de Revenant, eu quero jogar de Goblin. Eu acho muito estranho, velho. Agora, PT Evil, mano, tô nem aí. Joga tudo, todas. É porque eu nunca joguei uma sessão de RPG com um personagem maligno, então eu falo isso de não gostar por realmente não encaixar com o grupo, né? Tudo bem se tem um cara caótico aqui ali, mas ter monstro com você é muito estranho. Eu não tenho FR Infernal, mano. Eu já gastei dois com o cara aqui já. Eu não achei mais nenhum também. Gente, eu não sei o que fazer da minha vida. Socorro. Eu tô preso aqui, mano. Eu não consigo pular para a esquerda do mapa porque lá eu tô tomando dano. E aqui eu também não consigo fazer esse negócio aqui. Fala que tá na estalagem, mas eu não vejo nada que posso me ajudar. Eu vou falar que todo mundo faz isso. Boa tarde, senhor. Tá, o Legolas aqui não falou nada. Você. Eu to procurando evidências aqui do... Cadê? Essa aqui. Investiga a resistência celunita. Eu conheço o Marcus bem. Nunca me suspeitou uma coisa. Todo mundo da ordem do puro flamejante asiático. Tem uma regra pra isso? Porque é o segundo, já que eu ouvi. Ah, não. Tem uma aqui que não é. Boa trabalho rotando o trato. Cara, o que aconteceu com o seu rosto? Tipo, aqui tá normal. Mas, cara, quando eu falo com ela... Todo fudido, torto, mano. Que isso? Muito estranho, mano. Boa tarde, senhores. É aqui que tem evidência pra mim? O que é isso? Tem evidência. O culto em Iceland. Ele ainda não vai falar. Ele continua indo com a canela. Nada de uso sobre a sua pessoa. Sua origem de ordem. Signado por Elton. O cara deve ser um dos primeiros Flaming Fist. Ele deve saber algo. Vamos não desistirá-lo ainda. Nós acreditamos que os cultistas levam o Duke Ravengard para as Towers Moonrise. Eu não acredito que você encontrou um caminho. Eu achei, mas tá zoado lá, mano. É... Qual é o outro sujeito ali na cama? Tem um cara na cama? Não sei. Se você põe seu nome já só ficar zanzando por aqui sem fazer nada? Não. Logo você estaria a caminho de lá. Mora. Essa é a primeira coisa de boa notícia que eu ouviu desde Eltarell. Mas eu não estou pinhando todas as minhas esperanças em você. Eu acredito que você fará tudo que você puder para liberar o Duke. Mas caso você não encontre um caminho... Eu vou ir para o Balder's Gate para procurar reenforcimento. O Conselho enviou um Carrier Pigeon... Com a notícia que a cidade está lidando com ataques absolutistas. A Cicleta está se mantendo forte. Eu vou pedir que Lord Gortash enviarei alguns deles... Para ajudar na luta contra o Moonrise. A Cicleta não vai armar eles. Caramba! Esse é o meu velho boss. O cara que me enviou para Zarell. Você conhece o nome Gortash? Um Conselho com muito influência na indústria e política. Mas ele não é um Senhor. O que é a Vigília de Aço? A Cicleta é o futuro da guerra. Automatons gondianos que podem ser enviados para a batalha sem riscar qualquer vida. Excepto aqueles dos nossos inimigos. Senhor Gortash só completou o trabalho sobre os prototipos... Antes que Ravengard e eu levam para Aelteral. Mas eles também eram formidáveis. Com a Cicleta em nossas camadas... Nós podemos caer na torre... Qualquer que Cêthric throws nos. Eu tenho certeza. Eu vou fazer o meu melhor. Mas há qualquer chance que eu falle a cura de todo o culto... Antes de chegar à cidade. Não me importe e assume que não virem. Trabalho com Jahira. Essa mente de Harpers é tão firme como ela. Segue a sua guia. Tchau. Nós nos encontramos novamente, Deus querido. Tô querido! E o meu Wetikah. Air Coral. É sua nome, não é? A Cicleta? Eu sou Fistular. Nathaniel e eu. Amo... Climb... Climbando pelo árvore... Criãs, não usam drogas. Nós precisamos você, senhor. Um dos nossos próprios foi tomado, um grande juiz. Você pode saber algo que poderia nos ajudar a trazer ele de volta. Nós o encontramos lá nos esforços, apenas... trabalhando. Nada que sobrevive lá por muito tempo. Não sei como ele conseguiu, ou de onde ele veio. Essa não é uma doença física. Ela é uma tremenda. É uma tremenda. A mente do homem foi agressada pelo fogo de shadow, ainda não foi rompido. Não, não até que eu conheci a arte. Parece que é tudo que ele lembra. Os objetos pessoais dele. Este foi em seu pocket. Ele não parece ter nenhuma reação com ele agora, mas ele se mantém com ele por 100 anos. Obrigada. O que está em seu pocket, senhor? Então ele estava na casa de cura. Então, Gortash é um senhor agora. Eu gostaria de clicar os olhos nesta guarda de estrelas dele. Você já sabe a história. Eu era o guarda do corpo de Gortash. Loyal como eles vêm. E ele fez uma delícia com isso. Ela recebeu um sujeito de testes para sua engine infernal. Eu nunca descobri o que ele recebeu. Este é o tipo de homem que recebe um título. Autoridade. Me faz mal. Ele vai pagar pelo que fez com você assim que a gente alcançar a cidade. Ah, a cidade. Porta do Baldur. Homem. Eu posso quase gostar, sabe? Não mesmo Gortash pode espoilar isso. O que é esse depoimento de Arpista aqui? Testemunho de um Arpista. As últimas forças de Catherick Thorme, escolhido de Char. O texto seguinte descreve uma batalha entre as forças arpistas mágicas e fiel de Catherick Thorme. Não sei que magias e inquisidores sombrios invocaram para o nosso plano. Mas se veio da trama que seja amaldiçoada pela eternidade. Por três dias nós cercamos as dores. Por três dias as cidades e as sombrias penetraram nossas fileiras. E no terceiro dia, quando seus homens e mulheres finalmente começaram a cair, Catherick Thorme entrou na batalha. Primeiro, a Catherick Thorme nos matou e agora temos um traitor no interior. Não podemos confiar em qualquer um. Eu sei. Você está lá por nós por cada passo. É apenas um pouco, às vezes. Você sabe? Traitor entre nós. Um filho tomado. E ainda eu só posso sentir relíquio. Se eles tiverem tomado a Isabel também, eu... A honestidade vai te servir um pouco mais de uma amaldiçoada. Eu me abençoei em suas caixas e isso nos custou. Você tem a honra de fazer o meu erro. Eu acredito que você vai. Então, fale. Como os harpistas souberam da absoluta. Da mesma forma que os harpistas aprendem de qualquer coisa. Pocando nosa é onde eles não pertencem. Nós enviamos um agente para infiltrar esse culto. A última fonte entre a cidade de nobilidade, eu pensei. Até aquele mesmo agente voltou e tentou plantar um cão no meu neve. Meu primeiro encontro com uma verdadeira alma. Eu estou feliz que a hora terminou em termos amigáveis. Daí eu fiz algumas pesquisas de minha própria. Então, na primeira vez, como facilmente o culto poderia virar um amigo para um foe. Com apenas uma espécie de um tadpole. E então, eu coloquei meus harpistas e vim para a source. Tauros do Moonrise. Tá, então eu tenho que realmente fazer uma mongas aqui. O que é esse item azul que está fazendo aqui? Poção de invisibilidade, eu quero. Espero que não esteja no telhado, que eu vou matar de novo. Vamos falar com a clérica que está lá em cima, velho. Vamos ver se ela me ajuda em alguma coisa. Acho que ela está aqui ainda, né? Ou ela foi embora? Ela está aqui. Isobel! Quando você voltou? Vamos com você. Se você quiser voltar a uma garganta de harpas de shadow. Pode ser divertido. Não diga. Nós estamos mais perto da Oblivion do que você pode pensar. E quando nós iremos, não haverá ninguém para parar a Ketheric. Vamos lá. Perguntas? Não estou muito familiarizado com Selune e Char. Poderia me esclarecer? A lua e a sombra. A lua e a escada. A lua e a escada. As irmãs divinas sempre na guerra. E este lugar se tornou mais uma batalha. Às vezes, a vida nos torna a escolher os lados. Lá, às vezes, a escolha é óbvia. Toma essa, um bravo. É... Eu não sei muito disso de você. Que tal preencher as lacunas? Eu poderia dizer o mesmo. Mas, talvez, nós devemos salvar a trivia. Até que estamos no outro lado dessa coisa. Prometo não morrer. E vamos celebrar com nossas histórias de vida. Mas tá bom, né? Essa maldição parece ser absurdamente poderosa. O que mais você pode me contar sobre ela? Ela belongs to the goddess Shah. According to the Harpers, it fell here when they defeated Ketheric. The one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Tá. Mano, eu tô assim meio realmente sem saber o que fazer, gente. Não vou mentir, não. Deixa eu ver o diário dela que tem alguma evidência. Ler não é crime, né? Eu acho. Desde que retornei há uma imundiça em mim. É a famosa mundiça do que o Nando fala. Eu assinto os meus pulmões. Não consigo me livrar dela. Ela nunca sai de mim. Essa morte que fede é no meu interior. Algumas coisas que nem essa donzela da lua pode curar. Algumas coisas que ela jamais aceitaria em seus devotos. Eu nunca deveria ter voltado. Certo. Cara, eu olhei coisa pra caralho já dessa taverna e não achei nada que me ajude. Cofre do taverneiro. Cadê o taverneiro, inclusive? Não tem? Taverna sem taverneiro? Anel de esmeralda. Opa! Tábua solta. Anel de neve explosiva. Por um portador causador de frio, também cria um círculo de gelo de 4,5 metros em volta dos alvos. O texto tem um estilo antigo, mas as páginas parecem novas em folha. Quanto tempo continuarei no meu suplício nesse lugar? Eu deveria ter chegado em Baldur's Gate a um descêndio. Mas aquele infeliz guarda do pedágio não queria sentar meus documentos. Pelo meu pai sober disso, ele ficará furioso. Tem algo de estranho nesse vilarejo. As pessoas aqui perambulam como se estivessem escondendo alguma coisa. E os altares da dozela da lua aparecem abandonados, mal cuidados. Tentei descobrir mais sobre Catet Tormier, líder do vilarejo. Mas só de falar dele, as pessoas ficam nervosas. Não sei se aguento ficar mais uma hora nesse local desestável. Mas não é o que eu tava procurando ainda. Mano, mano, o que que eu faço aqui? Estou perdendo tempo. Socorro. Eu conheci o Marcus há anos. Não me ajudou em nada, amigão. Um crime. Parece que alguém que nos perdeu. Find out with him. Você, eu falei? Esse Among Us aqui tá difícil, mano. Igualmente não. Ceres, eu falei com você, Ceres. Não. Não estou vendo o Zevlar. Não me diga que ele também está desaparecido. Não. Sim. E mais de uma das outras com ele. Nós foram embutados. Out na terra cruzada. Cultos desse mundo absoluto. Zevlar frio. Pedimos para nos derrotar. Mas... Eles estavam brincando com nós. Fazendo exemplos. E nós tínhamos o suficiente de tomá-lo. Aqueles de nós que nos derrotaram, continuaram a correr até encontrarmos esse lugar. Os outros... Talvez o culto nos derrotaram. Talvez a cursa. Desesperar não adianta. Ter esperanças é divino. Não desista. Esperança. Você me pediria esperança? Sim. Nós não temos um horizonte brilhante em frente de nós. Há apenas a cidade. Se eu puder nos derrotar vivo. Mas... Obrigada. Foi bom para você tentar. E vou tentar. Quando a Ketheryck está morta. Um... 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 Estou aqui no mesmo lugar. Você nunca conhece eu para me enxergar. Sempre tem uma primeira vez. O primitivo é claro, mãe. Tudo bem. Vamos sair daqui? Vamos lá. Nada que me ajude. O que é o segundo andar da Forja? Não sei se conta com uma taverna, mas... Não. Vai para cá. Se alguém saber o que tem que fazer essa parte aqui, eu estou aceitando destruir o Tsunami. Estou a meia hora já, mano. Estou nem exagerando. Doido a level 3 de Tsunami? Top. É, esquece. Eu vou gastar tudo isso aqui não. O que é assim? Toda essa região é a estalagem, certo? Toda essa região aqui. Que é onde está o Fast Travel. Ou seja, não necessariamente vai estar ali dentro. É apenas um lugar. Apenas um lugar. Não deve estar aqui demasiado longe também. É o caso de procurar aqui o nome é de... como é que é que esta escrito? Não, 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 não... O que é esse caso de cura? Eu tenho que achar a resistência celunita. Está em algum lugar escondido essa porra. Aqui fora já vim olhar e não achei nada. Para cá também não tem nada. Olhei esse baú tudo. Peguei o barril sem querer. Barril! Sim então, mas eu já falei que todo mundo lá dentro não atualizou missão. Tem alguma coisa que não está passando aqui da gente mesmo. Acho que aqui estava fazendo um teste de percepção se não me engano. Não, era aqui em cima. Ou era aqui? Não sei. Os caras da ponte eu já falei com eles. Da outra vez que eu estive aqui. Foi aqui que a gente ia falar do teste de percepção, mas não sei se aqui deve ter alguma coisa. O que é isso? É, embosquei já esse cara ai. Tanto que eu peguei a lanterna lá, libertei a pixel, caralho. Mas essa região é a única que eu consigo ir, porque, tipo, como é que eu vou aqui pra esquerda agora? Todo esse ponto aqui, ó, quando eu passo aqui eu tô tomando dano. Não tem como eu ir pra lá, velho. Tem alguma coisa que eu tenho que pegar aqui ou ganhar uma benção de não sei o que. Talvez aqui dê pra ir, deixa eu ver ali, aquele ponto que eu não sei. Então, mas eu não tenho a lanterna, é a benção da Pixley, que é a mesma coisa, praticamente. Ao menos tinha a benção da Pixley aqui. Espin? Não. Nem lembro. Na verdade ela tinha me dado uma benção permanente, agora eu não sei onde tá essa porra. cineta féerica de filigrane. É esse logo aqui? É isso aqui? Bring, bring! Ooter Scooter! Você parece que você quer dizer as palavras mágicas, como se estão na parte do topo de sua boca. Ahn... Ahn... Oh, Adorável Doli, cujo nome três vezes se repete... Me ajudaria para que minha morte essa maldição não decrete? Ahn... Eu amei quando pedem! esse penhasco. Beleza, então... Pra baixo não tem fast travel nenhum. Vamos pra esse daqui. Que situação, hein? Pera aí, deixa eu só ouvir um áudio e um zap aqui. Dois segundos antes de eu ir pra porrada. Já enrolei pra caralho aqui. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, perdão. Agora, desce pra cá. Só seguir os pontos ali agora. Ah, esse aqui é o que eu tô ignorando. Descer mais... Eu vou até no mais baixo lá pra que tenha um ponto de missão perto. Finalmente, vamos progredir. Finalmente. Safe. É uma devota ali. Estamos perto. Eu posso sentir isso. O absoluto. Ela tá com o escudo lunar. Então não deve ser inimiga. Ó a tarde, senhora. Você não parece ser inimiga. Ahn... Do campo nada demais. E aí dentro. É o nome dela? É o nome dela? Fácil. Se eu não me filtrar, eu estou. Fírito 4. Lvl 8? Calma lá, isso é level 7. Calma lá, calma lá. Calma lá, velho. Calma lá, calma lá. Volta. Tá louco, se o NPC foda esse level 8, eu não vou ter que testar a minha força não. Tá quase level 8, vamos tentar pegar outra parada aqui. Porta pesada de caralho! Vou até pra destrancar, senão eu quebro. Ah, se bem que equipa... Ah, agora não dá mais fotos. Fail, vai dar certo. Tá, o que que tem aqui? Tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa lá. Deixa eu ver. Não, não, não. Não. Novinha caída de ouro... Caliça de ouro! Caliça! Caliça! Isso vai deixar louco! O que é isso? Então, oi, nós temos essa Coimbra de Sol, certo? A coisa é, eu acho que eu posso usar. Minha ferramenta pode, de qualquer forma. A Zariel me torna cada vez mais e mais quando ela me queria ir atrás de um objetivo especial. Ahn... Então vai, minha filha, vai fundo. Não é o tipo de coisa que eu gosto de esconder, veja? Uma Coimbra de Sol é uma pessoa, de certa forma. Uma pessoa perdida, minha mente. Mas é algo que pode ser colocado de muito bom uso. F*** sim! Agora eu só preciso de algo para enxergar meus olhos. Não é possível não ter nada aqui, não. Coletivo Arcano, pele de árvore, toxina, dinheiro. Um caixão aqui jogado. Sério que não tem nada? Um caixão aqui. Um caixão aqui. Confesso que eu não sei o que eu esperava. Um caixão aqui. 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 Dois do luar. Pedágio. Opa, ameaça detectada. Um caixão aqui. Um caixão aqui em algum lugar. 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 Um caixão aqui. Um caixão aqui em algum lugar. Um caixão deszufels. Não e não resulta em ficar idêntico. E agora? A vitória aguda! A vitória aguda. E agora? A vitória espera. Vou atacar uma luizona na cara deles aqui Quero ver sumir Beleza, tudo legal, tudo bacana, mas agora é hora de vocês aparecerem Hã? Oi? O que aconteceu? Ninguém usou nada aqui, mano Beleza, mano Beleza Então só vamos chegar perto aí que eu tenho Eu emito luz mesmo, então foda-se Vamos acabar com isso Estranho forte, estranho forte Eu sou Furi Eu sou a morte Este é o seu fim E te colocam Fui É... O que é isso? Os meus shots já foi. Minha fé vai me proteger O que você pode ir? A fortaleza 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 Onde eu vou De aqui? Na minha A fortaleza Estas botas estão vendo tudo. Tem que continuar esperando. Isso é o curioso. Muito bem fácil.